Aí, olha isso, velho! Olha lá, o Delta simplesmente limpou, velho! Eu vi, eu vi. Pelo amor de Deus, esse cara tem como voar. Ai, Deus, que... Ah, o pior é que eu dei um soco lá no cara que nem tinha como ele... Ele voltar, mano. Meu Deus, como eu tenho? Nossa! Ganhei! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!